Quando eu nasci, Deus olhou pra mim, viu essa cara, esse meu jeito, falou isso não vai dar certo. R$ 1.530,20. Opa, até que não foi mal, não. Não, isso é o que você tá me devendo. Pela quebradeira que teve aqui na última briga. Há meses sem pagar a pensão do filho, agora é isso. Caso o pai continue indo à de frente com a pensão, haverá de arcar com as consequências do artigo 733. Traduz. Se você não pagar, vai pra cadeia. O Canal Total procura pelo melhor trio de comédia do Brasil e o grupo vencedor receberá o prêmio de um milhão de reais. É de lima, cara. Quer que eu monte um grupo com você? Tô uma ideia boa pra você. Pega teu ego, divide por três e faz sozinho. Calma, calma, fica quieto. Tu és o meu senhor. Não, calma aí. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Você age malandro, pô, ele tá imitando certo. Não, esse é ye, ye, ye. Por que que o Tomás atravessou a rua? Então começa a rir. Próximo. Meu nome é Sara. Sara toca fundo. Uma vez o ladrão roubou todos os meus cartões, meu pai nem cancelou. Acho que é porque o ladrão gastava menos. Você vai ser nosso cinegrafista. Eu tava fazendo teatro, né, com duas amigas. Uma era a chocólatra. Que merda! Só que comer chocolate é uma merda, né? Não, que merda é essa piada aí? Eu nasci pra ser um autor dramático, Ed. Corta. Desculpa, Emílio. O que você quer que eu sinta? Sente nada que é bom. Você é um gênio do amor. E não tem pra Paulo Gustavo, Adnê e nem Porchat. Você pegou a mulher do pastor? Não. Não, não. Você não lembra dele? A Zambu de Antunes que matou a mulher com a fásca. Famoso, é ele. O que é o Michael? Não, tá regenerado. Tá em Deus. Vem satanás. No caso, hoje o pastor tá com pouca fome. Vambora. Michael, não! O fogo do inferno, não. Com vocês, os espetaculares! Bom dia, Sarah. Ed, o que é isso? Michael. Hey, stay with me for more on comedy movies. Now, the top five highest grossing comedy movies of all time are... The Hangover Part 2, Meet the Fokkers, The Untouchables, Bruce Almighty, and Home Alone. Now, what's your favourite comedy movie? Do you have one? Let me know in the comments below. And also, do you like my shirt? You can get one too for yourself. The link is in the description below.